Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E o Banco Central decidiu reduzir a taxa de juros, a Selic. O resultado foi divulgado no início da noite e quem nos dá mais detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. Olá Paulo, boa noite mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite Roberto, boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central foi por unanimidade. A redução é de um ponto percentual na taxa básica de juros à Selic. Esta é a quinta queda consecutiva na taxa de juros desde outubro do ano passado. Com isso, a Selic neste momento no país é de 11,25% ao ano. O Banco Central apresentou algumas justificativas para a redução. Entre elas, por exemplo, a queda da inflação que vem sendo observada nos últimos meses no país, disseminada por vários setores da economia, incluindo produtos como, por exemplo, alimentos, e também o conjunto de indicadores coletados pelo Banco Central que indicam a retomada gradual da economia brasileira em 2017. A taxa básica de juros da economia serve como referência para todos os juros cobrados pelo mercado. Isso tanto para financiamentos e empréstimos quanto para a concessão de crédito. Por conta disso, juros menores tendem a incentivar uma dinamização da produção e também do consumo. Foi nesse sentido que o presidente Michel Temer se manifestou nas redes sociais. O presidente Michel Temer disse que a decisão do Banco Central de reduzir em um ponto percentual a taxa básica de juros da economia, a Selic, foi uma medida que vai permitir a retomada da economia e a geração de empregos no país. Eu volto com você no estúdio, Roberto. É isso aí, Paulo. Obrigado pelas informações. Menos burocracia e maior rapidez no registro de patentes de medicamentos. A parceria assinada hoje entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial vai facilitar a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Procedimentos claros e bem definidos para a análise de patentes de medicamentos e produtos farmacêuticos. O acordo firmado entre a Anvisa e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial vai agilizar a avaliação dos pedidos e a expectativa é de redução na fila de solicitações. Esse acordo, Anvisa e NPI, vai agilizar a análise de patentes químico-farmacêuticas, também evitará extensões de prazo da patente devido ao tempo de análise do NPI, reduzirá a judicialização do tema e facilitará a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Com a nova regra, a Anvisa dará o parecer sobre a concessão da patente no que diz respeito aos impactos à saúde pública. Já o INPI vai analisar os critérios para a concessão de patentes, como a aplicação industrial e a atividade inventiva. A demora provocada pela falta de definição sobre os procedimentos fazia com que, em alguns casos, as patentes ficassem vigentes além do prazo legal, o que atrasava a entrada de genéricos e concorrentes no mercado. O governo estima que, com a nova regra, a análise de mais de 20 mil pedidos seja destravada. Uma estimativa feita por economistas, falam que só com seis medicamentos, até 2016, o Ministério gastou 2 bilhões de reais a mais pelo fato de não terem havido genéricos assim que acabaria o pedido de patente. Então, eu creio que isso vai dar mais estabilidade, mais certeza para o desenvolvedor brasileiro. Na cerimônia de assinatura do acordo, o presidente Michel Temer disse que a medida faz parte de um conjunto de iniciativas que o governo vem adotando para promover a desburocratização na administração pública. As ações do governo, portanto, convergem para um só ponto, que é o bem-estar dos brasileiros. Bem-estar em vários sentidos, né? A começar, naturalmente, pelo bem-estar físico, pela saúde. A medida que hoje está sendo adotada, fará, penso eu, a diferença na vida de quem vai à farmácia comprar um remédio para si ou para um familiar. 132 páginas. Esse é o tamanho do relatório do deputado Rogério Marinho para a proposta de reforma trabalhista e que foi lido na comissão especial nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Em 40 dias, foram realizadas 16 audiências públicas, com a participação de quase 100 especialistas, além de representantes do setor. Foi uma sessão disputada. O plenário da Câmara dos Deputados estava lotado. Além dos parlamentares da comissão especial, muitas pessoas estavam interessadas em conhecer o texto final do relator. O deputado Rogério Marinho destacou que, antes de concluir o parecer, permitiu uma ampla discussão sobre o assunto, com 16 audiências onde foram ouvidas mais de 700 pessoas, incluindo especialistas. E ao fim desse processo de ouvir a sociedade, nós nos debruçamos sobre as 840 emendas e duas emendas que foram apresentadas pelos senhores parlamentares. É importante colocar que se inicia agora um processo de discussão. É perfeitamente possível que o texto seja emendado e modificado. O meu papel como relator é apresentar o acúmulo dessa discussão e a nossa visão sobre o tema. E é o que estamos fazendo hoje. No total, o relatório revoga 18 itens da CLT e altera mais de 90 artigos. O projeto propõe algumas garantias para o trabalhador terceirizado e o fim do imposto sindical. O parecer do deputado Rogério Marinho estabelece também as situações que poderão ser negociadas entre empregadores e trabalhadores e, em caso de acordo, vão prevalecer sobre a lei trabalhista. Entre os pontos que poderão ser negociados estão o parcelamento de férias em até três vezes no ano, a jornada de trabalho, a redução de salário e a constituição de banco de horas. Por outro lado, as empresas não poderão discutir, por exemplo, o pagamento do fundo de garantia do 13º e o piso não pode ser menor que um salário mínimo. Nós estamos apresentando um projeto de modernização de uma legislação que tem mais de 70 anos, que tem anacronismo como, por exemplo, o impedimento de que uma mulher possa litigar na justiça sem a assistência do seu marido. Anacronismos como, por exemplo, o que dizem no texto que a mulher, se trabalhar no local em que o patrão é o seu marido, o seu pai, o seu irmão, não precisa ter condições de saúde adequadas. Então é um texto que precisa ser reformulado. O relatório deve ser apreciado pela comissão na semana que vem, caso seja votada a urgência no plenário da Câmara. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho